Olá, eu sou o doutor Busnardo e atendo na Autarquia Municipal de Saúde. Se aproxima a data em que vão ocorrer o retorno das crianças para a escola. Nesta data, frequentemente, em todos os anos, ocorre um aumento significativo e exuberante do número de consultas no sistema de saúde. Isso acontece naturalmente por causa do contato das crianças umas com as outras. Então, é muito importante que a gente mantenha a higiene corporal de primeira linha. Com a lavagem das mãos, com água e sabão e também no nariz que a gente pode lavar com soro fisiológico. O uso da máscara quando a criança está com sintomas é muito importante e pode ser usado. A gente aprendeu isso na pandemia do coronavírus. Os alimentos devem ser os mais naturais possíveis, com frutas, verduras, muita água e evitar com certeza os alimentos ultraprocessados, que são os industrializados. As vacinas devem estar totalmente corretas e em dia. Não há mínimo motivo para não se vacinar as nossas crianças, obedecendo ao calendário do posto de saúde mais perto da residência. Caso a criança fique doente, é muito importante seguir rigorosamente a medicação proposta pelo médico que viu a criança. E, claro, se essa criança não está bem, evitar que ela vá para a escola, onde ela vai contaminar outras crianças e corre o risco de pegar uma infecção mais importante. A dengue é muito importante que seja prevenida. Pode usar repelente de insetos? Pode e deve. Espero que dê tudo certo e que as crianças sejam protegidas. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto